Colocada lá para o Fora Serigeira e vamos à partida. Tudo pronto. Duches Bull. Dá atenção. Foi dada a partida para o penúltimo páreo. Toma a ponta. Carapução, vai fugir num corpo inteiro. Gloriosa Alegre em segundo. Flecha Mística que pulou algo devagar, mas já em carreira em terceiro. Duches Bull aparece em quarto. Meia Lua em quinto. Condesa Dita em sexto. Em sétimo, junto aos paus, a Ninas Gold. Entram pela variante Carapução. Gloriosa Negra brigando. Flecha Mística, dois e três em terceiro. Junto aos paus, a Duches Bull vai se aproximando em quarto. Meia Lua em quinto. Condesa Dita em sexto. Ninas Gold em sétimo. Sunshine no oitavo. Guerra Freia de nono. Para ligeiro. Contorno na curva chegada e entram pela reta final Carapução. E por fora, Gloriosa Negra. Flecha Mística e Duches Bull vão lutando pela terceira. Aqui por fora, em quinto, Meia Lua. Vão se chocando Duches Bull e Flecha Mística. A trezentos do vencedor. Tem vantagem Carapução, um corpo inteiro. A Flecha Mística avança, avança. Duches Bull lá por dentro. A duzentos do disco. Na ponta, Carapução tá brigando. A Duches Bull e Flecha Mística vão avançando. A Duches Bull vem com pressão. E a Flecha Mística também. As duas passam a brigar pela primeira. Lá por dentro, Duches Bull. Meio corpo cruza uma faixa final. Vitória para a Duches Bull, segundo Flecha Mística. Depois de Carapução, Ninas Gold até a última colocação para a cerejeira. Vamos aguardar o placar. Vamos aguardar o placar.